O nosso menino nasceu em Belém, nasceu tal somente para o nosso bem. Nasceu sobre a espalha o nosso menino, sua mãe sabia que eu era divino. Vem para sofrer a morte na cruz, o nosso menino, seu nome é Jesus. Por nós ele aceita e o humano destino, louvemos a glória de Jesus menino. Nasceu sobre a espalha o nosso menino, sua mãe sabia que eu era divino. Vem para sofrer a morte na cruz, o nosso menino, seu nome é Jesus. Vem para sofrer a morte na cruz, o nosso menino, seu nome é Jesus. Aplausos